Fala galera do canal Mário Vítor Fute, eu sou o Mário Vítor e vim trazer mais um vídeo pra vocês. Já se inscreva, ativa o sino das notificações, deixe seu like pra ajudar a nós e vou fazer o pré-jogo hoje da partida de Flamengo vs Coritiba no Campeonato Brasileiro, isto mesmo. O jogo ocorre hoje pela 22ª rodada do Brasileirão 2020, no Maracanã, 7 horas da noite, 19 horas. Então galera, o Flamengo já divulgou a lista dos relacionados pra partida ontem, já divulgou na sua rede social. Temos aqui BH, César, D. Arrascaeta, Diego voltando, Diego Alves, Everton Ribeiro, Gerson, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Lincoln, Matheus Tully, Matheusinho, Michael, Noga, Pedro Rocha, Pepe, Ramon, René Vitinho e Willi Arão. Então galera, o Natan e o Gustavo Henrique não foram relacionados pra partida porque eles estão suspensos. Cache Cartão Amarelo. E o Gabigol provavelmente devem voltar terça-feira. O Gabigol e o Filipe não devem voltar terça-feira contra o Ras. Provavelmente. Então galera, a transmissão do jogo vai ser no primeiro, isto mesmo, primeiro, com narração de Jader Rocha e comentários de Petkovic e Sérgio Xavier. Então, eu montaria meu time assim, escalação no 4-4-2, com Diego Alves no gol, na direita Isla, na zaga Matheus Tully e Noga, na lateral esquerda Ramon, os volantes, dois volantes. O Willi Arão de primeiro volante e o Gerson de segundo volante. Agora no meio campo, na minha esquerda, eu colocaria a Rascaeta, na minha direita Everton Ribeiro. E na frente, eu colocaria o Lázaro e o BH. BH como falso 9 e o Lázaro como segundo atacante. Entendeu? 4-4-2. Mas também tem a possibilidade, também, de escala Diego Alves, Isla, Matheus Tully e Noga, Ramon, o Willi Arão, Gerson, a Rascaeta e a Everton Ribeiro. Aí, em vez de colocar o Lázaro, coloca o Pedro Rocha e o BH. Só que, eu não sei se o Pedro Rocha tem condição de jogar o tempo todo, e por isso que eu falei o Lázaro. Mas ele pode entrar com o Pedro Rocha também, se ele tiver condição de jogar o tempo todo. Então, galera, o que vocês acharam dessa escalação minha? É provável a escalação, porque eu ainda não sei qual que é a escalação, porque o Flamengo sempre divulga normalmente a escalação do jogo, faltando uma hora antes, em sua rede social. Então, galera, coloquem nos comentários a escalação para o jogo de hoje, coloquem no placar de hoje. Porque o Flamengo tem que vencer hoje, de todo jeito tem que vencer para se recuperar. Porque, se o Flamengo perder, vai piorar a situação do Flamengo. Vai ficar mais em crise ainda, aí tem que vencer a partir de hoje para se recuperar, ter ânimo. E, contudo, para a partida de terça-feira contra o Racing na Libertadores. Porque, agora o Flamengo tem que focar no Campeonato Brasileiro Libertadores. Tem nada perdido, não. Libertadores, Flamengo pode ser campeão, Campeonato Brasileiro também, tem nada decidido. O Flamengo tem que ganhar hoje. Tem que ganhar hoje, de todo jeito, no Maracanã. Sete horas da noite, galera. Não se esqueça. Então, galera. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui. E, muito obrigado. Falou e fui. Até a próxima, galera. E, até a próxima, galera.